Rapaziada, tô aqui no começo do vídeo só pra dar uma visite pra vocês. Todos os vídeos eu peço pra vocês não pedindo banho nos comentários, velho. E olha os comentários dos meus vídeos pra vocês verem como é que tão. Tô cheio de comentários pedindo banho, velho. Vai tomar nos seus cus. Quem pedir banho nos comentários não adianta eu esperar a resposta porque eu não vou responder, velho. Mas o que é isso? Chama a polícia! Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Mais preciso de você, pro rolê valer, então senta bem. Então sai. Baby, don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around, for a single now. Give me some verb, I ain't talking down. You wanna ride in the six. You wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, Hell no, been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Hell no, been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body, I'm out. Losing all my innocence, yeah. 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 Dona, 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 Dona Dona, Dona, Dona Dona Dona, 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 Dona Dona, Dona Dona Dona, Dona, Dona Babe, just hit the pedal If things go wrong, it's just incidental My bad, never got the memo That you never have fun while you're in the limo Yeah, you wanna ride in six Tchau 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 Se eu me sacrifiquei, se eu me arrependi Isso é só o começo do que tá por vir